E todas as pessoas aqui têm interesse na vida pública e sabem que é através da política que nós podemos fazer o bem coletivo para a sociedade. Vamos regularizar todos os imóveis de patinha que não tem escritura e não tem registro de imóveis. Vai ser o maior programa de regularização fundiária de patinha. Eu vou colocar emenda individual minha, junto com a região metropolitana, com a agência, com a prefeitura, para a gente dar a sua escritura, dar o seu registro de imóveis. Sabe o que é isso, gente? É sua casa, é o seu barraco dobrar de valor. Por favor, eu vou colocar o recurso para bancar todos os projetos. E eu quero continuar trabalhando por empatia. E eu peço o seu apoio. Eu peço o seu voto.